A Justiça do Distrito Federal condenou o Detran a indenizar o proprietário de um carro por demora na baixa de uma multa de trânsito. As informações com a repórter Viviane Novaes. O dono do carro entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização por danos morais. Segundo o processo, o cidadão pagou 11 multas de trânsito de uma só vez numa casa lotérica. Mas uma delas permaneceu ativa no sistema do Detran do Distrito Federal. Isto impediu que o proprietário do carro recebesse o certificado de registro e licenciamento de veículo e fez com que ele dirigisse sem o documento obrigatório, correndo o risco de receber novas multas. O primeiro juizado especial da Fazenda Pública do Distrito Federal condenou o Departamento de Trânsito a pagar uma indenização de mil reais ao dono do veículo. A juíza Margarete de Carvalho considerou que a demora do Detran em dar baixa na multa causou transtornos pessoais. Na sentença, a juíza afirmou que a conduta lesiva, o dano à personalidade do autor e o nexo de causalidade são evidentes. Assim, presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, é obrigatória a reparação dos danos causados. Também lembrou que a indenização deve levar em conta as consequências do dano sofrido, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador. A magistrada destacou que a indenização tem o caráter pedagógico de desestimular situações como essa. A decisão ainda cabe recurso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.